Oi gente, tudo bom? Hoje eu vim fazer algumas mudanças aqui no meu canal. Vou mudar algumas coisas como a descrição. As vezes eu não coloco nada, mas agora eu vou por. Também vou mudar meu estilo nas edits, pra deixar um pouco mais realista. Agora na hora de responder o comentário dos inscritos, o comentário dos inscritos deve ter um biscoitinho do lado do seu comentário. Pra saber que você gostou do vídeo e deixou o like. Deixem aí seu comentário. E é claro, com o biscoitinho do lado. E assim eu vou marcá-lo com o coração e respondê-lo com outro biscoito. Esse foi o vídeo, obrigado por assistir. Tchau!